Olá pessoal, mais um vídeo. Dessa vez estarei falando sobre o que acontece se a gente pegar os nossos vídeos e as nossas lives e colocar no privado. Pois é, estarei falando e mostrando para vocês o que é que o YouTube fala a respeito desse assunto. Eu já tenho até um vídeo falando sobre isso, mas eu vou atualizar vocês com relação ao que acontece se a gente privar os nossos conteúdos. Vamos para a tela do computador? Está aqui. Obrigado por entrar em contato com o nosso time de especialistas do YouTube. Me chamo fulano de tal, que eu vou apagar isso aí. Caso você prive seu conteúdo, as horas de exibição relacionadas a ela ou a ele não serão contabilizadas para a monetização. E aí? E agora? O que é que acontece? Veja bem, se vocês fazem isso, vocês pegam, fazem uma live. Essa live fica lá exposta, né? Porque quando termina a live, toda a live, quando termina de ser realizada, ela se torna um vídeo longo. Inclusive, muito longo. E aí, o que é que acontece? Se você priva, automaticamente, aquelas visualizações, aquelas horas que vocês tiveram assistidas, automaticamente não serão contabilizadas. A não ser que você adivinhe qual é o dia que o YouTube contabiliza e aí você tira do privado antes disso acontecer. É um risco? É. Privar pra quê? Apagar pra quê? Eu não apago nada do que eu faço e eu vou explicar por que eu não apago. Porque o YouTube, gente, eles, mesmo depois de muito tempo, eles continuam indicando nossos vídeos, mostrando as nossas impressões, as nossas capas. Então, eu vou mostrar na tela do computador de novo o que é que acontece com alguns vídeos. Vocês vão ver que vai ter canais, impressões de dois anos, três anos, seis meses, nove meses e por aí vai. Vamos pra tela do computador que vocês vão ver melhor. Três meses, dois meses, dois anos, gente. Aqui, do Alex Henrique. Dois anos, tá vendo? Há dois anos atrás. O YouTube continua mostrando, o YouTube continua mostrando pra gente as miniaturas, as impressões de vídeos de dois, três, quatro anos atrás. Outro dia, eu tava vendo aí, tinha um de nove anos atrás. Então, apagar por quê? Além disso, quando eu acho, é uma opinião minha do Wilson Pai, que quando você fez um vídeo, uma live, essa live, vamos supor que tenha dado 50 visualizações só. Eu fiquei decepcionado com ela, resolvi apagar. Eu acho que é uma falta de respeito com as 50 pessoas que pararam, perderam o seu tempo pra assistir essa live ou esse vídeo. Então, não precisa apagar, deixa lá, certo? Deixa lá no YouTube pra poder o YouTube entregar e, de repente, outras pessoas assistirem esse conteúdo seu, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Deixa aí nos comentários se vocês já apagaram ou se vocês não apagam nada de vocês. Ou privam. Não é bom privar também, não. Deixa a coisa aí, tá bom? YouTube quer de vídeos e vídeos de literar. Eu vou ficando por aqui, me despedindo, pedindo pra vocês deixarem o like, deixarem o comentário, compartilhar a live. Eu fico muito agradecido porque vocês estariam engajando com isso, Sampaio. Eu vou ficando por aqui, me despedindo, como sempre, me despeço quem caiu aqui por um acaso. Se inscreve no canal, marque o sininho de notificações e eu vou me despedindo com um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sem fim. Fui!